A gente fala agora de uma ação que acontece neste sábado no Centro Juvenil da Missão Salesiana, no bairro Vila Piloto. Para a gente falar dessa ação, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Evelyn, ela que é psicóloga da Missão Salesiana e vai contar para a gente a respeito dessa ação. Evelyn, bom dia, seja bem-vinda. Então, o que é a Missão em Ação? É um conjunto de estratégias que nós vamos fazer para prestar serviços à comunidade. Nós, lá do Missão Salesiana, a gente oferece cursos, cursos de aperfeiçoamento de capacitação profissional. Nós temos o projeto Gerando Futuro, que é em parceria com a Petrobras, e temos o projeto Conexão Profissional e Mulheres Arteiras, que é em parceria com a Suzano. E a partir dessas capacitações, a gente viu a necessidade de fazer essa ligação dos nossos atendidos com o mercado de trabalho. Então, a gente pensou, vamos fazer uma ação para fazer essa ligação. Com isso, nós fomos atrás, entramos em contato com algumas empresas de recrutamento. E nós vimos que tinha muitas vagas que estão ociosas, que às vezes as pessoas não ficam sabendo, não tem, às vezes não sabe, ou não tem a capacitação ideal para aquela vaga. Então, nós fomos atrás dessas empresas de recrutamento, que hoje são nossas parceiras e estarão lá no dia 7. Temos a Foco RH, a Impacto RH, a Evoluir RH, a Fundrabe, que estarão conosco lá nesse dia para ofertar as suas vagas. Então, o que nós vamos fazer? Nós dividimos esse evento em três vertentes. Será a vertente da empregabilidade, que é onde estarão essas empresas, mais os órgãos do Sistema S, que também estão dando um grande apoio para a gente. Vão estar lá ofertando os seus cursos, estará o Senai, o Senac, o SESC Senat, o IEF, estarão lá para poder também divulgar, mostrar os seus cursos de capacitação. Com isso, com esses cursos que a gente oferece, temos manicure, pedicure, temos vários cursos na área da beleza, da estética, né? E bolos e coberturas, que muitas pessoas pensam assim, poxa, por que não tentar empreender, né? Por que não já ter, as pessoas hoje em dia querem já ter o seu próprio negócio, né? Principalmente as mulheres, 60% do nosso público atualmente está de mulheres. Então, a gente pensou, por que não também fazer a ala do empreendedorismo, né? Então, as pessoas que fizeram esse curso conosco vão poder estar lá expondo o seu bolo, né? Para colocar a venda, vão estar lá mostrando o seu artesanato, vão estar lá, por exemplo, a Casa do Pão, vai estar lá colocando os pães também para estar vendendo no dia. Então, a gente pensou nessa parte. E a questão da ação social, que quem fez os cursos na área de beleza, de estética, estarão lá também para mostrar o seu trabalho. E seria de forma gratuita, que seria a nossa ação social. Então, terá manicure, pedicure, barbearia, cabeleireiro, né? Então, eles estarão lá ofertando também esse serviço. Quem quiser ir lá cortar o cabelo, fazer a mão, a unha, ela consegue também. Exatamente. E ao mesmo tempo, verificar as vagas de emprego também. Exato. Por exemplo, você vai chegar lá, basta levar o seu documento em mãos. E aí, quem não tem o seu currículo, porque hoje ainda tem muitas pessoas que têm a dificuldade de fazer um currículo, nós estaremos fazendo o currículo na hora. E com o currículo, nós também estaremos cadastrando na nossa plataforma. Quem faz os cursos conosco lá, a gente cadastra numa plataforma para ficar os dados dessa pessoa. E aí, para a gente também direcionar para o mercado de trabalho. Então, todas as pessoas que forem, a gente vai fazer esse cadastro nessa plataforma, que é do Conexão Profissional, para que, se ela não conseguir no dia, os dados dela já estarão lá para a gente poder direcionar para o mercado de trabalho. Cursos de capacitação também, vocês vão falar sobre isso? Sim, nós teremos lá também divulgando os cursos que nós ofertamos. dentre esses cursos que já foram atendidos, os nossos participantes estarão lá, os que fizeram jardinagem, mecânica de moto, elétrica predial. Então, assim, teremos todos esses nossos atendidos lá também no dia. Às vezes, porque quer sair da sua área ou quer tentar algo melhor na sua área. Então, todas essas empresas de recrutamento estarão com as suas vagas lá, mostrando as vagas que estão em aberto. Então, você chegou com o seu documento, você fez o seu currículo, você pode ir lá, já ser direcionado para aquela vaga. E, a partir disso, você pode ainda ir lá comprar um artesanato, depois fazer uma unha. Então, você pode andar e explorar todas essas áreas. Além disso, nós estamos também com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente, dos CRAS. Vai estar também o Posto de Saúde com a vacinação, a Faculdade AMs, a UFMS. Além das empresas parceiras, que nós temos lá o programa também de Jovem Aprendiz. Então, nós temos 150 aprendizes que estarão lá para nos auxiliar nesse dia. Para estar fazendo esses cadastros, para estar fazendo esses currículos e nos ajudando ali no dia desse evento. Então, assim, vai ser um grande evento. A gente conta com a presença da comunidade. Dentre essas empresas parceiras que nós temos, tem a Cargill. Temos o pessoal da Hortas Urbanas, que estarão lá. Também temos a Suzano, como eu já havia dito. A Terra Flora, que estará lá conosco. O Instituto Aqua. Então, assim, é um grande evento. Porque dentro dessas empresas do programa Jovem Aprendiz, nós temos 50 que fazem parte. Então, elas também foram convidadas para estar lá conosco. E, caso tenham vagas, também disponibilizar para a comunidade. Que maravilha! Então, vai ser uma grande ação. Vai ser neste sábado. Vamos repetir o horário? Às 8 horas da manhã. A durabilidade, a gente pensa em meio-dia, mas pode ser que se estenda. Nós vamos disponibilizar também o nosso transporte. Porém, ele é insuficiente. Acredito, mas as nossas portas estarão abertas. Porém, esse transporte passará em alguns pontos para os nossos atendidos lá do dia. Então, assim, a gente espera a comunidade, que as nossas portas estarão abertas para todos vocês. Que maravilha! A gente olha uma grande ação neste sábado, no Centro Juvenil da Vila Pilota, né? O projeto da Missão Salesiana. Começa às 8 horas da manhã. É uma ação social. Se você está desempregado, quer verificar vagas de emprego ou os cursos de qualificação profissional, quer aproveitar para cortar o cabelo, né? Fazer a mão, o pé. Olha, tudo de graça, gente. A gente não paga nada, né? É gratuito. Sim, os serviços na área da estética, da beleza, serão de forma gratuita como nossa ação social. Também haverá a ala da recriação. Então, estaremos lá com a Sejuvel, o pessoal, para criançarem. Então, pode ir à família, à criança. Não é só, por exemplo, o pai está procurando emprego. Não, pode levar as crianças também. Teremos a praça de alimentação. Então, assim, pode ir à família toda, que estaremos lá prontos para recebê-los. Que maravilha! Obrigada, Evelyn, pela sua presença. Imagina, eu que agradeço.